Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei.